Hã, 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 que saudade da minha ex Que saudade da minha ex Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora Que saudade da minha ex, cê tá no na minha piraca O PR te pega novinha de um jeito certo O PR te pega novinha de um jeito certo E bota e bota de quatro, e bota e bota de quatro E tá com, tá com, tá com, tá com, tá com piru de ferro Tá com piru de ferro, tá com piru de ferro Meu piru é de ferro, meu piru é de ferro Vou socando na sua tchaca, socando que nem batando E cadê essas licença que no baile fica meiga E cadê essas licença que no baile fica meiga Hã, 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 hã É só você abrindo as pernas Pulando, 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 pulando Paca, cava, você tá pulando Pulando, pulando, pulando Paca, cava, você tá Báforou, sentou Com trago uma mamada Báforou, sentou Com trago uma mamada E aí, malu rique, TDA Pra mim tem umas picas, danado Solta o pontinho Solta o pontinho Que saudade da minha ex Que saudade da minha ex Com ela não tem caô É todo dia e toda hora Que saudade da minha ex Cê tá no na minha pirata O PR te pera novinha de um jeito certo O PR te pera novinha de um jeito certo Te bota, te bota de quatro Te bota, te bota de quatro Te bota, te bota de quatro E tá com, tá com, tá com, tá com, tá com piru de ferro Tá com piru de ferro Tá com piru de ferro Meu piru é de ferro Meu piru é de ferro Vou socando na sua tcheca Socando que nem martelo E cadê essas licença Que no baile fica meiga E cadê essas vincenças? Que no baile fica meiga É só você abrindo as pernas Pulando, 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 pulando Pulando, 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 pulando Pulando, pulando, pulando Pago, trovo, senta Batorou, sentou Contrava uma mamada Batorou, sentou Contrava uma mamada É o Rick TDA, ai porra Tá maluco? O cara é o rei do Youtube Solta o pontinho Solta o pontinho